Bom dia, bom dia, tudo bom? Bem-vindo a mais um Money Live. E hoje, um Money Live diferente, uma mini-aulinha, porque nós temos alguns temas que geraram muitas dúvidas ontem, o pessoal me questionou bastante, então hoje eu vou fazer um mini-live em formato aula para vocês. Não temos tantos assuntos e a gente vai conversando aí, valeu? Um abraço para quem está chegando, vamos lá. Bom, 8h43 hoje, Money Live um pouquinho fora dos padrões às 8h30, mas já para a gente começar, quem está ganhando, professor? Quem já ganhou? Quem já está na frente? Bom, Corrida Americana, deixa eu até atualizar aqui, porque a cada minuto isso aqui atualiza, vamos ver como que já está lá. A princípio, Trump e o Biden ainda estão na disputa, tá? Algumas tendências já demonstram que o Trump levaria, né? Porque alguns estados ainda possuem uma condição de contagem, mas que favoreceria, os estados que ainda faltam ser contados, favoreceria muito mais ao Trump. Porém, os números estão muito pau a pau, pessoal, tá? Bem realmente em cima de uma situação de disputa, tá? Vamos ver... Ué, deu... Ah, atualiza, atualiza. Aê, vamos lá. Bom, devido a essa disputa, o mercado americano, o que acontece? Ele também está nesse momento fazendo ali uma vertente de dúvida. O mercado ontem subiu, ficou feliz a princípio com os primeiros números, né? E depois desceu, movimentou na madrugada, né? Uma oscilação dentro de um valor base que já era de ontem, nada muito absurdo, e depois voltou a subir devagarzinho. Nesse momento, uma subida de 0,3, bem leve, tá? Os mercados também pelo mundo demonstraram a mesma leitura, tá? Tanto Japão, Europa, algumas bolsas ali da região asiática, movimentações muito pequenas, porém, a oscilação pode continuar forte pra hoje. Não ter essa definição mostra que a gente vai ter aí, infelizmente, uma indefinição, né, durante o mercado também. E aí, olha o que leva uma coisa à outra. Trump e Biden ainda não definidos, não temos então posicionamento se o Trump continua, porque se ele já estiver lá, né, é só continuar, então ele toca aí o movimento de continuidade das... como é que é o nome? Dos projetos, né, pra liberação de verbas, que é o mais importante aí. Então, isso tá parado lá no Senado americano e eles, né, já sabendo que o Trump vai conseguir, né, ou tendo de fato a vitória, né, não questionada, aí eles votam, né, a liberação de verbas que tanto o mercado quer. Não tendo essa vitória certa, o Trump já falou, tá? Falei ontem e ele confirmou realmente, né, ele vai entrar com uma questão judicial, ele vai discutir e isso, de novo, traz uma morosidade, uma decisão pro mercado, tá? Nesse momento aqui, em votos de colégio eleitoral, nós estamos 238 para Biden e 213 para o Trump. Esses votos, né, eu tô aqui no site da Bloomberg, eles mostram que a gente tem uma... ó, né, tá meio misturado ainda o mapa, né, azul e vermelho aqui, tá meio misturado, mas os demais estados que ainda precisam ser votados, né, parece ter uma inclinação para o Trump e isso indica, né, a princípio uma vitória do Trump, tá? É... quanto que já foi calculado? Aproximadamente 82 a 86% uma média que eles colocam, tá? Dos votos, mais de 80% dos votos já foram realizados, tá? E aqui, alguns detalhamentos aí em quais estados que eles ganharam e tudo mais, tá? Pra quem gosta aí, depois dá uma olhadinha no site da Bloomberg, tem ali o parâmetro dos resultados das eleições presidenciais, tá bom? O que mais? Vamos lá. É... pra hoje, a princípio eu coloquei aí brincando, né, que o Money Live ia ser formato aula, porque nós temos três assuntos que foram importantes, né, nessa virada de ontem pra hoje. Aqui no Brasil, nós tivemos a votação da autonomia do Banco Central, né, saiu, graças a Deus, isso era uma coisa, gente, que na época eu era estudante, mais de 10 anos atrás, na verdade quase 20, deixa pra lá, é... Isso já era uma coisa que nós, como estudantes, né, estimávamos que um dia o Banco Central poderia ter essa autonomia. Já vou explicar o que é essa autonomia. Então, tivemos a autonomia do Banco Central, tivemos as primeiras movimentações do PIX, tá? O PIX ontem começou, não, calma, não começou pra todo mundo, começou só em algumas contas, tá? É um projeto piloto ali, que só pra fazer os primeiros testes, é normal, questão tecnológica, eles fazem os primeiros testes, pra depois abrir dia 16 pra todo mundo, tá? Vamos falar o que é o PIX. E tivemos ontem também, né, com essa grande volatilidade no mercado, e falando em volatilidade, deixa eu só dar uma olhadinha no movimento de volatilidade, só um minuto, só um minuto, deixa eu ver... Cadê, cadê, cadê? Ah... Peraí, 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 peraí... Perdi aqui, peraí, vou abrir mais um. Eu tinha deixado... Eu acho que o PIX fechei. Vamos lá, vamos lá. Tem um indicador de volatilidade muito forte, vamos ver como ele tá hoje. Ah... SP500 VIX tá caindo, graças a Deus. A volatilidade do mercado, tá? Ela tem uma leve queda, não tem pânico no mercado, mas tem indefinição. Quando tem pânico, vamos às duas regras básicas, quando tem pânico, o mercado ele sobe e desce muito. Quando não tem pânico, mas tem decisão, o mercado sobe e desce dentro de um parâmetro mais tranquilinho, ou seja, falso movimento de alta, de baixa, fica meio lateral, isso não é bom. Para os meus alunos traders aí, fiquem atentos, que essa movimentação pode também gerar especulações sobre o dólar, tá? Mas o que temos para hoje? Durante o decorrer do dia, a gente pode ter as demais apurações e vai trazendo força para o mercado. Fiquem de olho no calendário, que eu tenho, eu acho, uma ou duas coisas importantes hoje de calendário, e segundo, identifiquem as movimentações caso o Trump continue na dianteira, nesse momento ele não está, mas se ele virar e continuar forte, a gente pode ter uma movimentação mais forte de alta no SP, movimentação do mercado americano, e o dólar que ontem já veio com uma pegada de queda, depois retornou, infelizmente, o gráfico do dólar, pessoal, é, deixa eu só ajustar aqui, o gráfico do dólar ontem, ele teve uma oscilação muito forte de alta e ficou lá em cima, na casa, acima do 5,75, que já era um parâmetro de um valor de suporte que a gente fala, tá? 5,76 que ele estava, terminou ontem, nesse caso aí. Para quem pegou uma subidinha do dólar, rapidinho, uma análise técnica, desculpa se você não entende e tal, mas quem pegou a nossa técnica, né, que junta ali 3, 4 itens dentro do gráfico e identificou uma possibilidade de alta com o movimento, pegou mais de 60 pontos, foi maravilhoso, foi maravilhoso, tá? Mais de 60 pontos e num horário que ninguém derrotava a fé, depois da hora da tarde, fica a dica aí, traders, dá uma olhadinha no gráfico, depois da hora da tarde, o que aconteceu, tá bom? Bom, vamos lá, 8,50, 10 minutinhos, quero passar 3 coisas para vocês, autonomia do Bacen, o PIX e um pouquinho sobre investimento e especulação com essa movimentação que o mercado está tendo, até porque ontem, a gente teve divulgação no final da tarde dos resultados do Itaú, gosto muito do Itaú, já falei para vocês, um abraço para os clientes da carteira aí, Itaú ontem, né, resultados positivos, então ele deu aí uma valorização de antes de ontem para ontem, tá? E pode ser que hoje ele valorize? Pode, cuidado com a realização de lucros, tá? O pessoal compra, já realiza, a oscilação volta a acontecer, mas ontem a linha, né, ou a faixa de valorização e desvalorização da ação ficou um patamar acima do dia anterior, né, e ela está ainda com uma tendência forte de alta, porque os resultados também foram positivos, tá bom? Para quem tem na carteira, fica de olho, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, Autonomia do Bacen, primeira minha aulinha aqui para vocês, né, recebi muitos comentários, né, e o pessoal perguntando, o pessoal é bom, não é? É, pô, ah, eu não queria que fosse, vai privatizar o Bacen, calma, gente, não, não é privatizar o Bacen, pelo amor de Deus, pensa direito para tudo falar, passar vergonha nas redes sociais. Autonomia é uma coisa, privatização é outra, tá bom? Bacen, Banco Central do Brasil, ele pertence, né, ao Conselho Monetário, a toda estrutura do Sistema Financeiro Nacional, e cuida de inflação, cuida do nosso dinheiro, da quantidade de moedas, do poder do câmbio, né, estando ele muito caro ou barato, tomara que volte, né, caia logo desses cinco e pouco que está caro, e também, por intermédio dessa movimentação financeira, ele acaba dando impacto no movimento de emprego. Então, ontem no Senado, né, o pessoal começou a colocar lá, olha, a gente te deixa ter um pouco mais de autonomia, tá, mas você vai ter que cuidar para a gente de inflação, metas fiscais, vai ter que cuidar, lógico, o tripé macroeconômico, né, em uma outra aula eu explico sobre tudo isso, mas basicamente, inflação, conceitos fiscais e taxa de câmbio. O Banco Central tem esse poder, tá, ele consegue, pelas ferramentas práticas dele, atuar em cima disso, então, muito cuidado para quem, né, está achando que, ah, é ruim. Não, não é. Uma das coisas que aconteceu já no nosso passado foi que as taxas de juros, elas foram movidas, infelizmente, por contextos políticos e não econômicos. Esse é o meu grande viés de concordar com a autonomia do Bacen como economista. Todos vocês sabem, sou economista há quase 20 anos, então, 20? Espera aí, deixa eu fazer as contas aqui, 2000 e... Não, pouco mais de 10 anos, calma. E o Bacen, para ele ser autônomo, significa que ele não terá o dedinho do governo para decisões de movimentação política. Dá um exemplo, professor, ó, por exemplo, a gente precisa, né, criar, nesse momento, criar emprego e cuidar da inflação. Vamos imaginar, imaginar não, vamos lembrar que nós já tivemos Lula e Dilma também no controle, né, da presidência do Brasil e quando o Bacen chegou para eles, num determinado dia, ele falou, olha, precisamos aumentar a taxa de juros porque a inflação está subindo, só que era ano eleitoral, e aí o que os dois bonitinhos fizeram? Os presidentes falaram, não, Bacen, segura, essa é a hora que a política tem força em cima do Bacen. Os presidentes falaram, não, segura, porque se eu aumentar a taxa de juros agora, a gente está perto de eleição, vai ser impopular. Eles não queriam perder a eleição, mas deixaram a inflação subir. E o Bacen, infelizmente, na questão técnica, ele falou, olha, vai dar problema, né, lá na frente vai ficar pior para cobrar. Não, mas deixa agora, o povo ter a sensação de uma taxa de juros barata e impulsionar a economia, mediante a que preço? Um preço muito caro de uma inflação alta lá na frente. Foi o que aconteceu. Então, quando hoje a gente fala de autonomia, não é privatização. Ninguém, nenhum grupo, nem gente de fora vai comprar ações do Bacen. Não é nada disso, gente, pelo amor de Deus. O Bacen, ele vai ter uma autonomia, ou seja, ele, tecnicamente e de forma coerente, dentro do conceito econômico e não político, vai olhar o Brasil e falar, olha, estamos precisando aumentar a taxa, ou diminuir a taxa, ou aumentar o câmbio, ou diminuir o câmbio, fazer mais moedas, ou não, ou sim, e olhar os bancos com critérios mais técnicos para que a economia possa respirar mais emprego, melhores condições financeiras para todo mundo. Então, isso basicamente é o que vai ser o reflexo de um autônomo, tá? Um Bacen autônomo. Beleza? Aula tópico 1, ok. 8h55, tenho 5 minutinhos, vamos lá. Falar agora de PIX. muita gente me perguntando ontem, começou o PIX, mas eu não estou vendo aqui. Calma, ontem começou, pessoal, um PIX modelo padrãozinho, para as pessoas que foram, a princípio, escolhidas para fazer ali o seu teste, tá? Eu também não fui escolhido, tá? Eu falei com alguns clientes ontem, ninguém, a princípio, que eu conheço, foi. Mas, a princípio, né, foram liberados um pequeno grupo de pessoas para fazer as primeiras movimentações. O que é o raio do PIX? Até hoje, dei uma entrevista rapidinho de manhã na rádio aí, um abraço, meu amigo Alex Flutuoso, né, explicando um pouquinho sobre o PIX lá na rádio. É, aqui de Santos. É, então PIX, vamos entender de uma forma assim, ele é basicamente um TED, só que bem melhor, tá? O DOC, que é aquela transferência que você faz, que cai no dia seguinte, só faz segunda a sexta, vem o TED, transferência eletrônica disponível, onde você consegue fazer um DOC, muito mais rápido, pô, não preciso esperar o dia, eu vou esperar agora só 20, 30 minutos, esse é o TED. Legal, legal. Bom, se o TED é isso, o que que é o PIX? O PIX é melhor que o TED. Por quê? Porque tanto o DOC quanto o TED, você faz durante segunda a sexta, até as 5 horas da tarde. O PIX vem e quebra isso daí, fala, agora você pode fazer qualquer dia, qualquer hora, segunda, sábado, domingo, feriado, 24 horas. Olha a revolução. Olha a revolução. Ou seja, a transferência bancária e com os horários disponíveis e melhor ainda, sem aquela tarifação absurda que o TED tem. Alguns de vocês ainda tem contas tradicionais, eu já tenho conta digital há mais de 2, 3 aninhos, tá? Abre o olho para isso, fica a dica. E eu não pago mais TED há muito tempo, tá? Mas quem tem aquelas continhas tradicionais e fica, ah, eu vou fazer um TED para você, paga lá 10, 15, 20, mango, para com isso, gente, não precisa mais disso, tá? Comece a abrir contas em bancos digitais para você ver que você está perdendo dinheiro à toa com bancos tradicionais. Continuando, o Pix, então, ele vai vir para trazer uma formalização, né, mais rápida, mais eficiente e bem mais barata. A princípio, a custo zero, tá? Essa é a proposta do Bacen, vamos ver como é que os bancos vão jogar isso aí dentro do nosso pacote de produtos, mas a princípio é um custo zero. Então, o Pix, ele vem para você fazer uma transferência ou recebimento. E o melhor, eu acho que a questão de segurança que o Pix traz é o seguinte, toda vez que você precisa fazer um TED para alguém, você vai pedir o quê? Ah, me passa nome, CPF, dados da conta, né, telefone, residência, CEP, você passa um mini cadastro para as pessoas e nome completo, CPF, não é legal, né, a gente fica muito exposto, principalmente que o Brasil, né, ele tem sempre alguns espertinhos ali que podem manobrar alguma coisa errada para a gente. E aí o Pix faz o quê? Ó, você vai cadastrar, tá, presta bem atenção, que hora que temos? 8,58, está acabando. Você vai cadastrar ou o seu CPF, ou o seu e-mail, ou o seu número de celular, tá, destaca o CPF, eu colocaria para as pessoas físicas, e-mail ou número de celular, número de celular, é, você vai cadastrar o seu número de celular na sua conta bancária, dentro do seu aplicativo bancário tem lá como fazer isso, super simples, é só um clique, eu aceito, tá, e aí quando a pessoa fala para mim, ah, me passa os dados bancários para eu te fazer uma transferência, você vai dar o número do teu celular, ó, pega o meu número de celular e pronto. O que significa isso? Você vinculou o seu número de celular ao, é, aquela conta bancária que você tem, só. Quando a pessoa digitar lá, isso a gente vai entender no dia 16, qual que vai ser essa formatação, mas quando você digitar aquele número de celular, né, o sistema bancário já entende que aquele número de celular celular está vinculado a determinada conta bancária. Você faz em questão de 10 segundos, 10 segundos vai estar disponível para você aquela movimentação, tá bom? Lógico, tem uma série de perguntas que ainda a gente vai ter que fazer, como que vai funcionar e tudo mais, a princípio, essas são as orientações técnicas gerais dadas pelo Banco Central, tá bom? Isso é o PIX, galera. E a gente vai falando um pouquinho mais aí nas próximas lives, aí um pouquinho sobre como ele vai funcionar e tudo mais. Uma grande sacada foi que por ser permitido transferências em sábado, domingo e feriado, ajuda muito no contexto econômico da retomada da economia, mais essa história do Bacen autônomo, meu, brinde de ouro ontem para a gente conseguir, né, uma retomada da economia, o PIX, ele vem para ajudar muitas pessoas que trabalham, de repente, no final de semana e conseguem, não mais depender das maquininhas, mas através do PIX fazer o recebimento na hora. Imagina, você passa na borracharia, sei lá, sábado à noite, deu um B.O., você estava indo para a balada, deu problema no carro, passa ali, o cara dá um jeitinho e, pô, dá o desconto, a gente paga agora, faz o PIX, pá, tá, o borracheiro já recebe em questão de segundos, não vai ter que esperar segunda-feira para receber esse dinheiro, tá? Isso que vai ser o dinamismo, uma coisa mais legal que pode acontecer no PIX. Então, quanto mais rápidas as trocas monetárias, melhor também a condição de recuperação dos pequenos, dos autônomos e das grandes empresas também, tá bom? O que mais? Falamos de autonomia, falamos de PIX, para quem está chegando agora depois, dá uma olhada nessa live gravada aí que eu deixo, né, no YouTube também. Então, autonomia, ok, PIX, já falamos, vai abrir o mercado, 9,1 já deve ter aberto, pela volatilidade, hoje eu estou sem viés. Eu colocaria, se fosse aqui dar uma, um motivo da gente pensar em alta ou baixa, eu colocaria agora, nesse momento, uma leve alta, nada muito, né, absurdo. Por quê? Porque o Trump ainda continua com uma vertente, né, de positividade. Vamos ver se eu acertei. Ó, tá mandando bem ainda, ainda lá. O miríndice nosso já está passando o patamar de ontem, 96.500 pontos. A nossa Bolsa amanheceu positiva aos olhares, né, dessa, desse momento eleitoral que estamos vivendo lá. E o dólar, possivelmente, dando a sua quedinha. Mas, muito cuidado, isso durante o dia pode ter volatilidades, né, também. Temos aqui, temos aqui, cadê, deixa eu ver. Ainda, ainda não carregou. Daqui a pouco ele carrega. E ontem começou o horário novo também, tá, pessoal, da Bolsa. Ainda postei sobre isso, dá uma olhadinha lá pra quem for operador, você tem agora mais uns 25 minutos pra fazer as operações noturas, tá? Depois das 6 horas. Antes, terminava perto das 6 horas, 5 pra 6, agora 6 e 25. Você ganhou mais uns 25 minutos de movimentação. Mas, o mercado normal, final de tarde, a movimentação sempre é mais fraquinha. Cuidado com isso. Se você quer aproveitar bons momentos, aproveite agora o período da manhã. E o terceiro ponto, tá, eu vou deixar pra amanhã que eu ia falar um pouquinho sobre investimento e especulação, tá? O, a, o forte, o sobe e desce das ações e tudo mais, faz você ter, né, reflexos e vontade de querer logo comprar, vender, fazer isso, fazer aquilo. Ou você é investidor, ou você é especulador da bolsa. Ou você vai ser um operador. Você tem tempo pra operar? Não. Então, você vai ser um investidor. Se você é um investidor, você vai ter que comprar e vender todo dia? Não. Você vai ter que comprar e pensar no longo prazo. Mas amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre isso, beleza? É... Bom, 9 e 3, esse foi o nosso rapidinho, nosso Money Live. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela nossa audiência. Um abraço a todo mundo que entrou. Me desculpe se alguém mandou mensagem e eu ainda estou tentando me adaptar com esse novo modelo aqui, ó. É, agora que eu descobri onde é que eu consigo visualizar as... as palavrinhas aqui, ó. Amo suas dicas. Muito obrigado. Obrigado! Valeu! Beleza, pessoal. Um grande abraço até amanhã. Fiquem com Deus e amanhã tem mais. Go Trump! Vamos lá! Tomara, hein? Um abraço. Valeu!